Deixa aguardando e vamos para o lote número 3, que é a Hilux GRS 2.8 de 2022, a direção automática. 100, tem que continuar, 246 mil, 246,66 mil, tem que continuar, 246,66 mil reais, 246 mil reais. Atenção, vamos lá, vamos mais quinhentos, quinhentos, 246 mil e quinhentos, depois dizem que o Leirão não é uma coisa emocionante, 246 mil e quinhentos, vamos lá, 246 mil e quinhentos, duas, é tua, 246 mil e quinhentos, vamos lá. São 1 a 2.24 por 4, 22, está com 44 mil e quinhentos só, nova demais, né? Levanta a forma desse mês, é o dia 14, né, Sr. Tânio? A direção automática, muito, 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 a pequeno, a proverão da Lela, vamos começar ela com 122 mil reais, um, dois, dois, daí para frente. Está com 24 mil, pago, a gente vende esses carros todo mês, muito deles, a gente sabe bem o preço. Estou dizendo que essa está muito em conta, já vai com 122 mil, pergunto quem fala mais, quinhentos, 122 mil reais. Automática, 44 mil e 800 quilômetros, ela está maciada ainda, né, está nova, 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 nova. Vai indo com 123 mil, indo para Varginha, Minas Gerais, tem um cliente de Itapuranga, com São Paulo, e agora vai indo para Itapuranga, no Goiás. Lá ela vai ser feliz, né, Varginha também vai ser feliz lá, muita terra para alugar, né, muita necessidade do 4x4 dela, né, e aí ela vai ser feliz lá. Alguém vai passar até falar mais 500 nela, está aí em 125 mil e 500, cabendo muito nela ainda, hein. Se tivesse um número enorme na foto, ela tinha passado 135 há muito tempo. Vou fechar na sala, então, vai fechar com o remolho do aeroporto, e aqui nós vamos agora abrir o C-Cross. 2.0, 22, 23 mil quilômetros, 24 par, boa direção automático. E nós vamos começar ele com 112, daí para frente. Já vai com 112 mil, indo para Ará, Guarim, Minas Gerais, pergunto quem fala mais 300, barato ainda. Obviamente, todo mês aqui, e a gente sabe, já vai indo agora com 112 e 300, 112 e 300. Lembrando para os senhores que o banco de Toyota não financia só carro Toyota, ele financia também outras marcas de carro. Por isso que a gente encontra aqui outros carros, é um banco, banco é banco, né. Também financia muito Toyota, mas financia também outros veículos. Vai com 112 e 300. Alguém mais aqui na sala? Fecha na sala, fecha na sala, deixa aberto no online, 9, 4 C-Cross. Mais um C-Cross, XRE 2.0, 22, 29 mil quilômetros, 24, pago a direção automático. E nós vamos começar ele com 106 mil e 800. 106 mil e 800. Prata, do mito de máquina. 106 mil e 800. Está indo para frente. Já vai com 106 mil e 800. Pergunto quem fala, mais 300. 106 mil e 800. 106 e 800. 107 e 100. 107 e 100. Muito bonita a cor dele, muito bom rodado, horário de direção automático. Top de linha, né. XRE. É tudo de bom. Carro muito querido. Sonho de consumo. Objeto de desejo. Vai indo com 107 mil e 400. 107 mil e 400. 107 mil e 400. 107 mil e 400. Muito comprovado também. Muito comprovado também. 109 mil e 200. Alguém mais aqui na sala? Fecha na sala. Deixa perto do online. O ativo 11. O ativo 11 é esse Civic. EXL 2.0. 2.0. 24.4. 93.0. 4.0. Tá bom com 2.18. A direção automática. Vamos começar com 79.600. 79.600. Esse é um carro pequenino. Já vai com 79.600. E no papal lá, eu pergunto quem fala mais 300. 79.600 por Civic. 80.000 e 200. 80.000 e 200. 80.000 e 200. Quem vai... Lembrando que quem fez cadastro novo, só pode comprar um carro novo. Então, o celular, nós aqui, nós estamos entrando em contato com os cadastros, para saber se está tudo ok com o cadastro, mas é só um contato. Tá bom? Então, quando tocar o telefone aí, atendam. Então, o pessoal aqui só verificando o cadastro está ok. Vai com 81.100. 81.100. 81.100. 81.100 indo para Puntes. E na senda, Bado Grosso. Alguém mais na sala? Fecha na sala. Deixando ela, tudo no horário. Vamos fazer mais um RENI. Mais um. É o primeiro RENI. No terapompasse. Então, as 30 esportes, 2.0. Comparo em direção automática, isso é do corpo safra. E 400. Comor? Se alguém quiser voltar algum carro no Alguém Dito e ver para os meninos, a gente volta. 64.700. 64.000. 65.000. 65.000. 65.000. 65.000 ou 5.000. 65.000 reais e 300. 65.300. 65.300 e 300. 65.300. Ou não? 65.000. 65.000 e 300. 65.000 e 300. 65.000 e 300. 65.000 e 300.000 dobra. O braço subiu. Entendeu? Próximo. S10 LT 4x4 diesel 2013, eu disse ela de carro que liga, de mais de 5.2. E nós vamos conversar ela com 65,5 mil reais, uma, 65,5 mil reais, duas, vou dar a estona lá, de 500, 65,5 mil, 65,5 mil, 65,5 mil reais, 65,5 mil, 65,5 mil, 65,5 mil, 66,6 mil, 66,6 mil, 66,5 mil, 66,5 mil, 66,5 mil, 66,5 mil, ainda cabe mais dela, 66,5 mil, até 70 mil, é um presente, 66,5 mil, duas, nada mais, fala que não que eu vendo. Ou, até 70 mil não tem castigo, em 500, mais 500, 67,7 mil, 67,7 mil, 67,7 mil reais, 67,5 mil, 67,5 mil, 67,5 mil, 67,7 mil, 67,5 mil, 67,5 mil, 67,5 milaws, duas nada mais vou vender entendi vamos fazer mais um rendimento esse é o X com a área de direção tem só 60 mil quilômetros com 2,16 que é nada está com uma oferta de 37,7750 que é nada também pergunto quem fala mais 300 então vamos safar 37,750 com a mão mais 360 38,50 38,50 38,50 38,650 38,650 38,650 38,650 vamos lá 38,950 38,950 e 39,550 e 39,550 39,550 39,550 1,650 39,550 39,550 40,550 40,550 40,550 mais 300 40,550 41,550 40,550 40,550 40,550 41,550 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 Na hora é? Seis cento e quatro. Quarenta e um seis cento e cinco. Quarenta e um seis cento e cinco. Uma? Nove cento e cinco. Quarenta e um nove cento e cinco. Quarenta e um mil nove cento e cinco da rede de expósito. Quarenta e um nove cento e cinquenta ouro. Quarenta e um nove cento e cinquenta e duas. Quarenta e dois duzentos e cinquenta. Uma vez ela vai ficar aqui ou vai passar o Sebastião do Paraíso. Quarenta e dois duzentos e cinquenta. Está vendo? É meia vez, hein? Quarenta e dois duzentos e cinquenta. Uma? Só tem sessenta mil quilômetros com uma mãe de CZ, hein? Quarenta e dois duzentos e cinquenta e duas. O braço está no ar. Amigo, não quer mais? Não? Está bom? Entendi. Quarenta e dois carretes SE mais um dois dezoito. Mesmo a dinometragem dos outros, a direção, tudo que ele tem direito, hein? Só que está com um preço muito bom nesse, não é, seu cabelo? De quarenta e três e quatrocentos por vinte e três e cem. Vamos começar. Olha o preço. Compara com os outros. Do mesmo ano. É um sedã, mas olha aí. Seu rete. Quem me fala, vinte e três e cem, para a gente começar. Contra quarenta e três e quatrocentos por vinte e três e cem, é do safra. Vinte e quatro a pago. Ah, direção. Esse é outro carro que não tem o que pensar, né? Não tem o que pensar. Já tem os vinte e três e cem, para a Anastácia e o Mato Grosso do Fundo. O Brasil compra aqui há quarenta anos. Quem vai falar mais três anos? Não tem o que pensar. Vinte e três e cem, vamos lá. Vinte e três e cem, duas. Já estou organizado pelo valor. Já estou organizado. Vinte e três e cem, uma. Vinte e três e cem, duas. Nada mais. Está bem de novo. Vinte e três e cem, uma. Vamos para o próximo. Mais quarenta e quatro. A Edge 3.5 V6 2.1. Essa é uma sub muito bacana. Bacana de ter, porque é um custo-benefício excelente. E nós vamos começar ela com vinte e oito e cem, pronto. Cinquenta e cem, quinhentos. A tabela vinte e oito e cem. É uma boa Edge, hein? Tive um carro desse aí, até, que é muito bom carro. Pensa no carro bom. É esse carro aí. Aliás, nos Estados Unidos, é campeão de venda, esses carros. Já vai com vinte e oito e oito. Vinte e oito e oito centros. Vinte e oito e oito centros. Vinte e oito e oito. Quem vai falar mais trezentos? Alguém na sala vai falar mais trezentos? Fecha o lançado, deixa aberto o pulmão mais mais um pouquinho. Vamos para o lado de sessenta. A ideia, ideia, um ponto quatro. Há em direção, vinte e oito e oito. Há em direção, vinte e oito e oito. Há em direção, vinte e oito safra. Tem tudo que ele tem que me descer, né? Se eu também. É. De vinte e nove e novecentos em tabela, por dezesseis e novecentos aqui para começar. Dezesseis e nove. Dezesseis e novecentos. Já tem que comecei. Dezesseis e novecentos ele é vermelho e ele é um livro. Dezesseis e novecentos. Ele tem Há em direção, hein? Dezesseis e direcente. Há direção, nesse calosão, né? Há nesse calosão, direção, precisa fazer força. Dezesseis e duzentos. Dezessete e duzentos. Dezessete e duzentos. Vai dar o like e fala mais trezentos. Dezessete e duzentos. Dezessete e quinhentos. 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 17.524 a par. É um ótimo custo e benefício dele. 17.501, 17.502, nada mais como a R$2.800. 17.87, 17.800, 17.800, 17.800, 17.800, 17.800, 17.800, 18.100, 18.100, 18.100, 18.100, 18.100 reais. 18.100 reais. Dois, bom custo e benefício, o braço está ao ar. É dele. Vamos terminar de novo, então, tem que ir com açúcar aqui, a sua rede, que linda demais, com a direção automática, em 2012 e 24 par. Agora, vamos pôr 39.400. Vamos deixar de andar. 64.600 a tabela. 39.700. É uma subquimida essa, né? 39.700. Quem me fala 40? 39.700. O imperial está pago. 40 falou maior. 40.000. 40.000. 40.000. Alguém na ação da reforma mais 300? Fecha a nação, deixa a ver tudo. Não vai.